Música Essa daqui veio da Shopping, viu? Essa daqui veio da Shopping, olha o banco da moto do homem aí, olha o banco da moto do homem Tá diferenciado, o cara vem agora, o cara vem agora aí Conhece, meu pai, encaixa bem certinho Com conforto, muito prato, né, vai? Show Cuida, chama, vem, chega, vai Música 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 I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, but the faith is if you wanna play I don't ever know, I don't know, but the faith is a good thing, I love you, I love you, I love you Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal.